Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial nesta sexta-feira, incrivelmente de verão, porque não parece, não é, Felipe Legas? Não parece, pelo menos aqui em São Paulo. Aqui está um inverno danado. E vou falar que eu estou curtindo, eu gosto. Ah, é isso, gente. Eu estou até de bota. Eu falei, que isso, gente? Estou saindo de bota em pleno janeiro. Muito melhor, aquele calorão, assim, eu não gostava muito, não. Ah, não, as marias. Estou com saudade do verão. Se alguém tiver verão aí no Nordeste para mandar para cá? Pode mandar. Isso aqui, Felipe Legas, estrategista da casa. Toda semana a gente se encontra, não é para falar de temperatura, é para falar das ações, das notícias que mexeram com o mercado. E deu, rolou uma sacudida. Eu vi, tem um personagem nas redes sociais, que é o elevador da Faria Lima. Ele solta umas piadas ótimas. Aí ele falou assim, é Faria Lima Elevator, é em inglês. Aí ele falou assim, o cara espirra lá na China e eu perco o dinheiro aqui, isso não é justo. Esse coronavírus assustou todo mundo, depois deu uma aliviada, né? É, acho que foi a mesma coisa, Denise, que aconteceu com a tensão no que aconteceu entre Estados Unidos e Irã, no conflito do Oriente Médio. São ruídos que acontecem, não foram os primeiros, não devem ser os últimos. E como as bolsas, Denise, estão muito esticadas, quando eu falo esticada, estou querendo dizer, subiu muito nos últimos meses. Então, eu sempre digo aqui para os nossos clientes, para quem nos acompanha, notícias negativas vão ter um impacto muito maior do que notícias positivas nesse atual momento. Mas enfim, eu acredito, falando especificamente sobre a China, o coronavírus, Apesar de a gente ainda não saber quando isso vai terminar, a gente espera que logo, a gente não tem ali, a gente não consegue mensurar os efeitos disso, mas por enquanto acho que deve ser algo local, né? Acho que não deve persistir por muito tempo, deve trazer volatilidade, mas acho que deve ser algo que em breve o mercado vai acabar descartando por completo. Assim a gente espera, mas foi o suficiente aí para trazer uns dias de volatilidade. E Davos, a reunião lá do Fórum Econômico Mundial, na Suíça, mexeu alguma coisa ou não? Não, bem pouquinho. A gente teve, acho que principalmente o Paulo Guedes, né? Como ali o centro das atenções, principalmente do mercado financeiro, mas ele fez o papel dele, Denise, que é vender o Brasil, de atrair investidores. Mas é até interessante fazer talvez uma reflexão aqui, que quando o investidor estrangeiro colocava dinheiro aqui no Brasil, nos últimos anos, não era necessariamente para investir em empresas, em infraestrutura, era para investir em renda fixa, né? Porque a gente tinha ali juros exorbitantes, acima de 1% ao mês. E agora não, nós temos uma nova realidade, juros mais baixos, inflação controlada, expectativa de crescimento. Então, acho muito importante esse trabalho que o Paulo Guedes vem fazendo, de vender o nosso país, no bom sentido, para atrair capital estrangeiro, para que esse capital estrangeiro venha através de investimentos, novas empresas, infraestrutura, etc. Essa semana também começou a temporada de balanços nos Estados Unidos. Isso, exatamente. Começa sempre com a Alcoa ainda? Ainda é assim? É, na verdade, começou praticamente com os bancos, né? Tivemos muitos bancos divulgando seus dados do balanço, algumas empresas de tecnologia. Isso foi um ponto importante, Denise. Eu acho que esse início de temporada de balanço nos Estados Unidos foi o que deu uma segurada no mercado frente ao coronavírus. Isso porque os dados vieram acima das expectativas para a maioria das empresas. Então, mostrou que a economia americana, apesar de estar meio balançando ali, alguns indicadores positivos, outros negativos, esses dados corporativos do quarto trimestre, por enquanto, estão satisfazendo aí o mercado. Então, isso acaba amenizando um pouquinho esses riscos de coronavírus, tensão no Oriente Médio. A nossa começa na semana que vem? Começa na semana que vem. O que já tem de destaque da semana que vem? A princípio, as principais empresas que divulgam, nós temos a Cielo na segunda-feira e a gente tem o Santander na quarta-feira. Para falar em emas gerais, a princípio, o mercado não está muito otimista com o resultado de Cielo. Acredita que 2020 deva ainda ser um ano negativo, ou ainda com falta de crescimento. Enfim, vamos acompanhar. A gente sabe que o preço das ações da Cielo, eles estão atrativos, mas essa atratividade dá por essa imprevisibilidade em relação ao resultado futuro da companhia. Então, vamos acompanhar. E temos o Santander, que começa a temporada de balanços dos grandes bancos. Os grandes bancos também, o mercado está monitorando, está cético. Acho que vai ser um balizador importante, tanto o resultado do último trimestre de 2019, quanto o primeiro de 2020. Por que, Denise? A gente sabe que tem concorrência aí entrando fortemente, tirando as receitas de serviços dos grandes bancos, e também com os juros menores, as margens financeiras dos bancos, o spread bancário, ele acaba ficando menor. A gente sabe também que o Banco Central, ele tem atuado fortemente para aumentar a competitividade do setor bancário. Até interessante, isso foi, eu acabei escutando recentemente numa palestra, de que há alguns anos se discutia muito política monetária no Banco Central. Hoje é um assunto pouco comentado. Pouco se fala de, para onde vai os juros? Todo mundo sabe ali os próximos passos, aonde vai, o que realmente está sendo discutido no Banco Central, os assuntos principais, é a competitividade do setor. Obviamente, nós como clientes a gente ganha, mas o acionista ele vai ter, digamos ali, os lucros devem ficar mais pressionados para esse ano de 2020, ninguém por enquanto está com uma expectativa positiva. Muitos me perguntam, Felipe, e aí, vale ainda a pena ser sócio de ações do setor bancário? Eu acho que ainda vale. O banco continua, na minha opinião, sendo uma boa empresa para ser sócio. Já foi muito melhor. Então, vamos acompanhar. Acho que talvez ainda seja um pouco cedo. Ainda estou pagando para ver um pouquinho, para saber como vai ser essa temporada e assim tomar uma decisão mais efetiva. Para mim, continua sendo bom, já foi muito melhor. Antes de a gente falar dos outros eventos da semana que vem, queria que a gente desse uma geral em algumas ações que foram destaque essa semana. A Erin, que teve um dia, caiu, sei lá, 14%. Exatamente. Teve um... Teveu? Foi, ela divulgou uma prévia operacional, os seus dados operacionais de vendas, referentes ao quarto trimestre deste ano. Foi muito ruim, Denise. Muito ruim. Teve uma queda absurda em termos de volume de vendas, de margens, enfim. A Erin, ela deixou a desejar, tá? No atual modelo de negócio que ela vem implementando. Engraçado, Denise, que ela tentou disfarçar ali, dizendo que se pegar a Black Friday desse ano, com o final do... Com a Black Friday de 2018, ela teve um aumento de 50% nas vendas. Mas parou por aí. É praticamente como se ela não tivesse vendido nada em dezembro. Então, foi um resultado ruim, né? Foi a justificativa da queda das ações da Erin. E outro dado interessante, é que foi depois veiculado na mídia, que o Fundo Verde, do Luiz Stuberg, um dos gestores mais aclamados do mercado financeiro, ele reduziu também a sua participação em Erin. Até foi interessante, né? Parece que ele trocou... Não sei se isso foi realmente essa troca, mas ele diminuiu a sua exposição em Erin e aumentou a sua exposição nas ações da C&A. E Via Varejo, falando em vendas, Via Varejo é notícia boa? É, Via Varejo, não que seja uma notícia boa, mas ela continua sendo grande destaque aí, por enquanto, de 2020. Está sumindo, até o momento, em janeiro, mais de 30%. Está todo mundo querendo saber até onde vai parar as ações da Via Varejo. Mas aconteceu alguma coisa específica ou não? Nada, Denise. Nada a expectativa de que a companhia vá apresentar melhores resultados este ano, tem o Banqui, expectativa com o e-commerce. Somente isso. Então, ela está realmente despontando ali na frente de mais ações do mercado. E a Oi? A Oi teve notícia importante. Não foi confirmado ainda pela companhia, mas, segundo o jornal O Globo, a Uncolumnia soltou uma nota de que ela finalmente teria conseguido vender a sua participação na Unitel, que é uma telecom angolana, por cerca de 1 bilhão de dólares. Se confirmado, vai ser uma notícia extremamente positiva para a Oi, porque ela vai ter uma entrada de caixa, que é o que ela está precisando, de dinheiro no seu caixa, que é o que ela está precisando para conseguir ter uma sobrevida maior, a atual situação dela, que é bastante complicada. Então, se confirmada, deve ser uma notícia bastante positiva e aguardada por muita gente. A gente sabe, acompanha o mercado, as redes sociais, muita gente está apostando em Oi. Agora, Felipe, só para a gente encerrar aqui, o nosso tempo já está acabando, para a semana que vem, então, começa a temporada de balanços no Brasil e tem decisão de juros nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, exatamente. Então, temporada de balanços começa aqui no Brasil, lá fora nos Estados Unidos continua. Na quarta-feira, a gente tem a decisão do FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos. E a gente também tem o feriado na China, que começou hoje e vai até a quinta-feira da semana que vem. E lembrando, na sexta-feira também tem dados importantes para saírem por lá. Vem sim, vai ser uma semana bastante agitada. Vamos começar aí. O mercado estava bem tranquilo, né? Só olhando para o noticiário lá de fora. Agora, acho que vai pegar uma atração aí maior, com resultados corporativos e mais dados macroeconômicos, agora que o bicho pega. Isso aí, agora que vem mais emoção. Obrigada, viu, Felipe? Obrigada, Denise. A você, muito obrigada. Para quem está nos acompanhando pelo podcast, meu nome é Denise Barbosa, sou jornalista aqui da Genial Investimentos. E para quem está no YouTube, gente, aqui na descrição do vídeo, tem um link para você abrir conta na Genial Investimentos. Aproveita também e deixa o seu like aqui nesse vídeo. Um beijo e até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto